Música Ei! Ei! Oi! 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 Ei! Ei, ei! 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 Oi, oi, oi Som, som. Tá, joia. Já estamos no ar, não, né? Oi, bom dia a todos. Eu, Luciane Tonon, hoje aqui, trazendo pra vocês a grande final do Campeonato Paulista de Futebol de Cegos. É um prazer enorme, aceitei o convite do Flávio de vir narrar hoje aqui. Um desafio pra todos nós, porque o meu forte é o golbol, mas a gente vai fazer o melhor possível pra narrar o futebol. Vou passar o cenário do jogo. Hoje nós estamos, pra quem conhece o CT, aqui a quadra de futebol de cegos, nós estamos do lado oposto da mesa da arbitragem, nós estamos aqui na arquibancada. Então, do meu lado direito está o time da Insepo, e eles estão vestindo uniforme preto com meiões amarelo. Do meu lado esquerdo está o time do Instituto Nova Visão B, o INV, vestindo camisa preta e azul, e os meiões preto. Eu vou passar a escalação aqui, jogando pelo INV, temos o Kaique, número 12, goleiro, Rodrigo, número 3, Jair, número 9, Darei, 10, Eduardo, 11, Danilo, 8, Antônio, 7, e o chamador, Yuri, sobre a técnica de Luiz, técnico Luiz. O INSEP A, nós temos o goleiro Guilherme, 12, o Fabrício, 10, Pedro, número 7, Bruno, número 6, Beltrão, número 11, Danilo, 9. O técnico é o Chicão e o chamador é o Ricardo. E vamos aguardar então o início da partida, a arbitragem já deu os 10 minutos de aquecimento, eles estão aqui já em quadra, fazendo então os chutes a gol, fazendo os últimos ajustes para trazer aí uma grande partida para nós. E é isso aí. Flavião está na técnica aqui com a gente. E o jogo vai ser transmitido pela rádio, o FPDC, e também pelo canal do YouTube, não é, Flávio? Flavião está na técnica aqui com a gente. 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 É isso aí, vamos lá então, os times estão em concentração para dar o grito de guerra, e aí o árbitro acabou de anunciar o fim do aquecimento, nós vamos então ver quem fica em quadra. Agora lá, fazendo aquela oração, muita fé, né, vamos ver se o brasileiro não desiste nunca, né, ontem perdemos, a seleção brasileira perdeu, e aqui a gente tem que continuar, e vamos lá, os craques agora aqui jogam muito também, e vão mostrar um grande jogo para a gente aí. Aí você que está em casa, vai mandando seu recadinho aí para a gente, vai acompanhando, é a Federação Paulista de Desportos para Cegos. Ô Lu, mais cedo que mandei o recado para a galera aqui, mas não saiu na TV, por falha técnica minha para variar, né. Bom, a gente está com, para a galera que está no YouTube também, a gente está com a transmissão via rádio, é, FPDC e a TV Bar, ambas as rádios, você pode ouvir através do aplicativo Rádios Net, tá bom? É, lembrando que a galera que está aí agora no YouTube, me ouvindo também, teremos aí dois grandes jogos, hein, é isso mesmo, dois jogos, né? Dois jogos hoje. Maravilha. O INSEP vai jogar duas vezes, né, com o Instituto Nova Visão B e com o Instituto Nova Visão A. O INSEP sempre, pelo que eu tenho observado aí no dia a dia, tem sido um time que tem chegado para acontecer mesmo, é isso ou não? É, isso aí. E a gente conta com o Pedrinho e o Fabrício, que são jogadores de golbol, né, eles estão aqui mostrando talento também no futebol. O Pedrinho, para vocês entenderem, ele joga no time de paz da seleção, viu, galera? E ele joga no Santos, uma atinha de coração. Vou ser mandado embora por causa disso, tenho certeza, mas tudo bem. Mas, enfim, é, o Pedrinho aí está fazendo acontecer também, mostrando o seu grande talento no paradesporto. É, eu, apesar de morar em Santos, não sou santista não, viu, Flávio? Eu sou palmeirense, olha só. Então, a nossa seleção, mas ele está igual o Palmeiras, procurando o Mundial, mas não acho. É, né? Chegando no quase. Piadas à parte, vamos aos jogos, já está para começar, né? Já está para começar ainda, vamos aguardando aqui a arbitragem, entrar em campo. Maravilha. E vamos lá, então. As últimas instruções. Aqui, do meu lado direito, o INSEP continua em oração. E o INV estão terminando aí, fazer algumas ajustes na bandagem. Eles estão ouvindo ali do técnico Luiz algumas últimas informações. Últimos ajustes, né? E é isso aí. Mais alguns minutinhos, acho que um minuto para começar, né? Porque vai começar às 9h30. Esse, por curiosidade, né? Esse, o futebol de cegos, ele, necessariamente, eles precisam ter uma classificação funcional B1, que é cego total, né? Então, é para manter a tradição, porque ele foi criado para eles, né? Então, é para ter todos em nível de igualdade. A gente tem também o futebol já de B2 e B3, que são baixa visão, né? Mas daí é uma categoria diferente que disputam campeonatos à parte, né? E agora sim pudemos ouvir aqui o grito de guerra do INV. Estão se abraçando. Estão ali se preparando. Vamos lá. Aqui, o Insepe, o Fabrício vai começar. O Fabrício, número 10, né? O Pedrinho, número 7. Está ali o Beltrão, número 11, também já está em quadra. E o Bruno, número 6. O goleiro está posicionando eles. O goleiro Guilherme. Ficou em quadra, então, para o INV, o Kaique, o goleiro. O Daréi, número 10. Ficou também o Jair, número 9. O Rodrigo, número 3. E o Eduardo, número 11. O goleiro também já está posicionando eles. Sorteio. Para ver quem vai sair com o lado do campo ou a bola, né? Então, está ali posicionado o Rodrigo, número 3, e o Fabrício, número 10, de cada time. Os árbitros já estão posicionados no meio do campo. Para soltar a bola, estão cumprimentando ali os jogadores e os goleiros. Aquela foto, né? Pousando para aquela foto inicial da partida. E vamos, vamos que vamos. Rádio FPDC, também transmitindo pelo canal do YouTube, TV AMC. E vamos dar, ai, moeda jogada para o alto. Quem ganhou foi o Incep. E eles vão sair com a bola. Checagem de venda. Vamos que vamos. O árbitro checa a venda de um por um, né? Os dois árbitros da partida, para ver se está todo mundo bem bandado. E aí, o Eduardo está segurando a bola no meio do campo. O Fabrício começa chutando ali pelo Incep. O Eduardo veste a camisa número 11. Opa, desculpa. É o Beltrão número 11 do Incep, né? O Eduardo é o 11 do Instituto Nova Visão. E ele veio. Pediram para trocar de bola, porque acho que está... O Comuxa, aquela que eles disponibilizaram ali. Aí, eles estão lá na mesa de arbitragem, checando a bola aí, para ver se... Se há essa troca. Tudo bem. Prontinho. Bola pronta, vindo para o meio da quadra, do campo. E agora, vamos começar. Deus que ajude. Vambora. Juiz localizando com o guiso da bola, para o primeiro lance. E vai apitar, hein? Vamos ver. Autoriza o árbitro e começa o jogo. O Fabrício sai com a bola e já passa aqui para o Beltrão, na ala esquerda. Beltrão vai levando a bola na banda. Tenta cruzar. E ela sai pela linha de fundo, é arremesso de meta somente para o INV. Boa solta ali no pé do Darei. Darei vem conduzindo a bola para o... Chuta para lá, para a ala esquerda, do Eduardo. Ele toma a bola lá na banda, vem para o meio do campo. Tenta passar pela barreira. Vai levando para a linha de fundo. Ele está na grande área, ele está perto do gol. Mas o Guilherme pega a bola, assume a bola. Joga aqui na banda esquerda de novo para o Beltrão. Fazer o contra-ataque, Beltrão sai. Leva para o meio do quadro e passa para o Pedrinho, que está lá na ala direita. Pedrinho assume a bola. Agora ele vai tocando na disputa com o Darei. Pedrinho caiu, mas levantou rapidamente. Tentou passar a bola. O árbitro estava na frente. E trombou ali o Pedrinho com o Eduardo. Falta pessoal e coletiva. Falta do Pedrinho ali, hein? Pessoal e coletiva. A certa de número 7 da INSEP, Pedro Lucas. Pedro Lucas, Pedrinho, que é o jogador de goalball. Eduardo vai cobrar a falta. Quem está segurando a bola para ele é o Darei. Darei solta a bola e Eduardo tenta levar. Já passando aqui pelo meio de campo. Cruza lá para o Jair. O Jair assume a bola na ala direita. Tenta chutar para o gol e vai fora. Arremesso de meta para o INSEP. O goleiro já cobra aqui para o Beltrão, que vem na ala esquerda conduzindo a bola para o meio do campo. Cruza para o Pedrinho. A bola passou. Trabalha a linha de fundo. Arremesso de meta também. Tiro de canto. Ah, não foi tiro de canto. Porque tocou no jogador no 10 no Darei. Tiro de canto então. Pedrinho vai cobrar. E está lá com o Beltrão. Tocou para o Beltrão. O Beltrão vem conduzindo a bola. Vira de novo para a área e chuta para o gol. A bola vai fora. Arremesso de meta para o INVB. É o goleiro Kaique. Joga a bola na banda, mas a bola fica com o INSEP. Fabrício vai levando a bola, vai conduzindo a bola. O passe perdeu um pouco. De novo recupera o Fabrício. Tenta cruzar para o Beltrão. A bola vai fora. Arremesso de meta para o goleiro Guilherme da INVB. Joga no meio da quadra. O Bruno intercepta a bola. O INSEP vai atrás. Ele vem para a banda esquerda. Tenta chutar, mas a bola vai fora. Arremesso de meta para o INVB. Bola agora arremessada no pé do darei, número 10, do INVB. Tenta cruzar para o Eduardo, que deixa a bola passar. Vai lá, linha de fundo. Tiro de canto do INVB. Mais a bola tocou no Fabrício e é tiro de canto, então, para o INVB. Quem vai cobrar é o Eduardo e o Jair. Eles estão posicionados lá. A ala esquerda, Eduardo, sai com a bola, vem trazendo para o meio do campo. Tenta encontrar a grande área, quase que é derrubada, mas o juiz deu falta. Falta pessoal e coletiva do Pedro Lucas, de novo, do INSEP. Essa falta com barreira, hein, porque está numa área perigosa para o gol, hein. Quem está posicionado para cobrar ali é o Eduardo. E o Jair está segurando a bola para ele. O goleiro Guilherme do INSEP prepara a barreira para defender essa bola aí. E vamos aguardar aí a cobrança, hein. O chamador Yuri já bateu a trave direita dele, a trave esquerda dele. Chutou o Dudu, pega na barreira e é tiro de canto. A bola sai pelo lado direito, do fundo e é tiro de canto. É isso aí. De novo o Dudu vai cobrar aí. Saiu com o Jair agora, vem tocando a bola. Tocou a bola presa na banda, ele fura de calcanhar, deixa o Jair sozinho na frente do gol, mas ele não consegue dominar a bola. Quem pegou foi o Pedrinho para sair no contra-ataque, ele está correndo. Ele cruza o meio de campo, ele tenta encontrar o Beltrão aqui. O Pedrinho tem grande domínio de bola, ele vai levando para grande área e chuta para fora. Arremesso de meta para o INVB. O Guilherme tem pressa, ele já repõe a bola lá para o Dudu de novo. Na ala esquerda, o Dudu vem trazendo para o meio de campo. O Pedrinho toma a bola dele, mas a bola volta para a lá direita. Está presa com o Jair agora. Agora o Fabrício tomou e eles estão na disputa ali. Fabrício e Jair vão tocando a bola, Jair. Fabrício chuta de qualquer jeito aqui para o lado da grande área dele. Quem toma a bola é a defesa, o Darei. Tenta cruzar para o Dudu, mas a bola vai fora. Arremesso de meta somente para o INSEP agora. O INSEP vai dominando a bola por enquanto. Está com o Fabrício. O Fabrício tenta fazer algum cruzamento ali, mas ele está ainda sozinho. Quem está chamando aqui é o Beltrão, do lado de cá. Derruba o Fabrício. O Jair, número 9, falta pessoal e coletiva. Então, a primeira falta pessoal e coletiva do INVB é o Jair. O INVB, falta do número 9, Jair. Lembrando que eles podem ter quatro faltas coletivas, cada time. A quinta é um tiro livre, né? Então, tem que cuidar aí. O INSEP já tem duas. E o INVB, uma agora. Quem vai cobrar a falta? Então, é o Pedrinho. O Fabrício está segurando a bola. Autoriza o árbitro. A bola sai. Nos pés do Fabrício, tenta chutar para o Beltrão. Não tem ninguém ali. A bola vai para fora. Arremesso de meta para o INVB. Guilherme procura o Dudu lá na esquerda, mas o INSEP intercepta a bola. Cai na grande área, mas o juiz não apita a falta. Dudu levanta, vai atrás da bola, volta atrás da bola. Chuta e é gol, gol, gol. E o INVB é o duro número 11. Ele encheu o pé de frente com o goleiro. O INVB, 1. O INSEP, A, 0. 0 por enquanto aqui para o INSEP. O INVB, 1. De novo, o árbitro posiciona a bola no meio do campo. Vai autorizar. Autoriza o árbitro e a bola sai. Então, com o Beltrão. O Beltrão vai levando agora pela ala direita. Está lá na banda, disputando com o Dudu, os dois, número 11 de camisa. O Dudu agora domina a bola, tenta cruzar para frente. E a bola bate no Darei. Fica ali mesmo. O Beltrão domina a bola ainda. Darei roubou e está cruzando o meio de campo agora. Ele está sozinho. Ele está levando a bola. Uh, a defesa escorrega o Darei na hora de chutar. Arremesso de meta para o goleiro Guilherme. Joga ali para o Fabrício. O Fabrício recebe a bola lá na ala direita. Vem trazendo a bola para o meio de campo. Fabrício cruza para o Beltrão, mas é fraco. Não chegou no pé dele. O Jair não conseguiu dominar e tacou o Beltrão aqui na ala esquerda. Beltrão chuta para o gol. E a defesa do goleiro Kaique. Bom chute do Insepe agora pela primeira vez que o Insepe chega no gol. Chega com tudo. É isso aí. O jogo está disputado. Tiro de canto para o Insepe. Tiro de canto então para o Insepe agora. O Kaique espalmou a bola para fora. Autoriza o ar para o Pedrinho, saca a bola. Vem rodando, vem procurando a grande área. Consegue driblar. Derruba o próprio Fabrício, mas o Dudu dominou. O Dudu está levando a bola para a grande área. Do outro lado. E ele vai chutar, ele vai chutar. E é golaço do Dudu de novo. Número 11, Eduardo. Número 11, Eduardo. Insepe, zero. Levanta o coraçãozinho no meio da fada. Vai ter a substituição do Insepe aqui, hein? Sai o atleta de número 6, Bruno. Sai o número 6, o Bruno. Entra o atleta número 4, Luiz Otávio. E entra o 4, Luiz Otávio. Muito bem. Luiz Otávio agora vem no lugar do Bruno. Tem o técnico Insepe A. O Insepe pediu o tempo técnico. O técnico Chicão. Está lá dando uma água para eles descansarem. E retomar aí. Porque 2 a 0, hein? Jogaço, jogaço. E o Insepe vai ter o próximo jogo também. Contra daí o NVB A. Serão dois jogos seguidos. Eles vão ter um tempinho de descanso aí, talvez, para recuperar. E vão jogar novamente. A gente não tem placar eletrônico. Eu não tenho como saber o tempo de jogo. Quanto tempo de jogo já foi jogado. E vamos aguardar aí o apito da arbitragem somente. Sim, do tempo técnico. Termina o tempo técnico. Apito o árbitro. Os jogadores se posicionam. É isso aí. Fabrício e Beltrão. Meio de quadra. Beltrão já está vindo para a ala. E autoriza o árbitro. A bola sai com o Fabrício. Vem rolando para achar a grande área. O Beltrão está pedindo. Fabrício tenta o gol. Mas a bola vai fracar. Facilmente para o goleiro. E o Kaique defendeu. Ele tenta achar o Dudu. Mas o Insepe dominou a bola. Fabrício tenta. Tenta correr para a grande área de novo. Mas fica na defesa com o Darei. Toma a bola dele. Joga aqui para a banda. Fabrício não desiste. Está na disputa com o Darei. Número 10 com 10. Ali. É isso. O Fabrício leva a melhor. Ele está levando a bola. Está tentando sair ali da banda. Bola presa. A bola sobe nos pés de quem? Do Dudu. O Dudu vai sozinho de novo. Tenta achar a bola lá na banda esquerda. Apito o árbitro. Falta pessoal e coletiva. Do Insepe A. Do Insepe A. Já é a terceira falta. Do Luiz Otávio. Do Luiz Otávio. A terceira falta coletiva. Terceira falta coletiva. Insepe A. É isso aí. Silêncio, por favor. Armário a barreira. Então agora para... O Dudu está lá. Para fazer gol chamador. Vai bater, hein. Na ala. Vai bater na traba esquerda. Vai bater na esquerda. Vai bater na direita. Guilherme está no meio. E o Dudu sai com a bola. Ele tenta e vai chutar. Quase. Passando o canto direito do gol. Quase vai. O terceiro gol. Insepe tem pressa. O Guilherme já cobra. Joga a bola aqui para o Beltrão. Que deixa passar. E a bola vai fora. Fora. Arremesso de meta para o Kaique. Kaique tenta achar o Dudu. Vai fora de novo. Arremesso de meta. Arremesso de meta para o Insepe. Guilherme joga a bola. Tentando achar o Beltrão. Que está aqui na grande área. E a bola vai fora de novo. Arremesso de meta para o Kaique. Tenta achar o Dudu. Mas o Fabiço está na frente. O Fabiço é esperto. Ele vem. Vem para a banda. Traz a bola. Passa por debaixo da perna do Jair. Jair. Jair se perde de novo. Mas o Dudu está lá. O Dudu se acha. O Dudu traz a bola para a banda. Para a banda direita. E agora ele vai cruzar lá para a banda esquerda. Está levando sozinho. Está levando sozinho. Não tem ninguém para ele. Pedrinho está lá agora. Isso. A bola está fora da área. E o goleiro não consegue pegar. Está valendo o jogo. O Fabiço tira de lá. E vem trazendo agora para a área. Para a área. De ataque do Insepe. Bola no pé do Pedrinho. Pedrinho tenta levar a bola. Pedrinho está sozinho ainda. E o Jair está lá. Pedrinho vem na banda aqui. Na banda esquerda. Joga a bola. Bola o Pedrinho ainda. Tenta achar o Fabrício. Fabrício. A bola está no pé do Fabrício. Aí o Fabrício. O Fabrício achou a bola. Agora ele vai. Vai tocando. Vai tocando. Muito bem. O domínio de bola do Fabrício está indo bem. Ele está lá na banda direita. Tentando cruzar para o Beltrão. O Beltrão está aqui na esquerda. Beltrão está na disputa. Mas a bola vai fora. Tempo técnico INVB. INVB. E o INVB pede o tempo técnico. O técnico Luiz dá algumas instruções então. E também o Chicão do INSEP, né? Dá uma aguinha para eles se recuperarem. Eu vou fazer um sinal aqui para a arbitragem e ver se eles me falam o tempo de jogo que falta ainda para a gente aqui. Desse primeiro tempo. Vamos ver se eles me falam. Está aqui. Fazer um anúncio aqui do tempo. É isso aí. Vamos ver se eles me veem aqui. Vamos ver que eu estou do lado oposto da arbitragem agora aqui. Vou tentar descobrir quanto tempo falta. Mas nenhum árbitro olha para mim. Por gentileza, proprietário da moto Crosser, o Wilson, favor comparecer aqui por gentileza. Substituição INSEP. 14 minutos ela me apontou aqui. Sai o número 11. Beltrão. Sai o 11 agora do INSEP. Entra o número 9. Danilo. E vai entrando o Danilo, número 9. Olha, eu não sei, mas tecnicamente o NVB está se mostrando melhor, né? O INSEP ainda estão fazendo as substituições para acertar o time aí e levar o jogo. Eles têm chance porque a guerra só termina quando acaba, né? É isso aí. Autorizo o árbitro. Vamos recomeçar então. Caique joga tentando achar o Dudu que está lá na boca da área. É só virar e chutar. E ele bate, mas o Guilherme defende. Guilherme defende e tem pressa para o contra-ataque. Tenta achar aqui o Danilo, número 9. Mas ele se perde com a bola. Cai aqui na banda esquerda. E agora sim ele tenta levar. Chuta para o Fabrício lá na outra banda que está lá na frente. Mas o Darei está lá para impedir. E a bola sai. E é somente arremesso de meta para o Kaique. Kaique tenta achar o Dudu novamente. Está no meio de campo. Ele vai girar e vai meter o pé no gol. E a defesa do Guilherme. Chutaço do Dudu que foi para o gol agora. Foi um tiro de canto do INVB. Porque o Guilherme espalmou a bola por cima da traga. Faltando um minuto então para acabar esse primeiro tempo. E a gente vai esperar esse tiro de canto agora aqui. A bola sai com o Dudu. Ele está ainda lá na banda. Vem trazendo a bola para o meio da quadra. Fabrício domina. Fabrício roubou a bola dele. O Fabrício está levando. Ele vai chegar no gol. Ele chega mais. A bola vai fora. Arremesso de meta. E o INVB. Arremesso de meta para o Kaique cobrar essa bola aí. Tentando achar o Dudu. Mas o Pedrinho está na marcação. E a bola vai fora. Arremesso de meta então para o INSEP. Agora o Guilherme. O goleiro Guilherme pega a bola. Joga na banda direita tentando achar o Fabrício. Fim de primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. É isso aí. INSEP a zero. INVB 2. INVB 2 a zero. É isso aí. Dois gols do atleta de número 11, Eduardo. Dá tempo de uma musiquinha aí, Flavião. Vamos lá. Vamos tomar uma água para a gente continuar esse jogo. INVB 2 a zero. INVB 2 a zero. INVB 2 a zero. INVB 2 a zero. É isso aí. E tomamos uma água aqui para a gente voltar aos amigos ouvintes da Rádio FPDC, também o canal do YouTube. A MCD, a TV, a CDTV, a CDTV, eu confundo todas as siglas, a CDTV. Ah, beleza. Som, som, som. Eu não... Som. Som. Alô, som. Agora sim, está na rádio? Tá. E vamos então aguardar o que vem nesse segundo tempo aí, hein? Esse 2x0. É final de ano, final de campeonato, final... Depois todo mundo vai descansar aí. Agora tem que dar o sangue mesmo, né? Último jogo. Vamos lá. O vencedor desse jogo, então, vai enfrentar o time do Instituto Nova Visão A. Som, som. Ô, Lu. Oi, está me ouvindo aí? Sim. Lembrando que é o seguinte, o pessoal que estava esperando a premiação, Fabíola Sojimora, ia ser hoje, no caso, mas como, acho que com a questão do Luiz, com algo do tipo assim, a federação resolveu transferir para o início, para o primeiro evento do ano que vem. Do ano que vem? Ah, ok. Deu só para... Eu estou sem retorno aqui, eu estou te ouvindo só no ao vivo aí. Oi, som, som. Estou sem retorno. Alô, som. Alô, som. Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo aqui no fone. Está me ouvindo no fone? Agora sim, está entrando aqui para mim. Está? Agora sim. E agora? Agora não. Não? Som, som. Ah, está. Agora sim. E agora, está? Agora estou. Não, estou te ouvindo agora. Não estou me ouvindo. Estão me ouvindo no retorno um pouquinho. Estão me ouvindo. Estão me ouvindo. Estão me ouvindo só no solo. Estão, som. Agora sim, está beleza aqui, hein? Agora sim. É isso aí, meu querido ouvinte. É o Campeonato Paulista de Futebol de Cegos. Jogadores se posicionam já. Para voltar para o segundo tempo da partida. Tempo de 14 minutos. Fim do intervalo. É isso aí. A arbitragem já veio para o campo. Vamos a início ao segundo tempo de Incep A0 e NVB 2. E vamos ao início do segundo tempo da partida. Por enquanto... Abertura de Cegos. Vamos lá. Obrigado. 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 Barulho externo. O chamador está pedindo silêncio para poder começar. Silêncio, por gentileza. Isso aí. Pedir o silêncio na quadra. Vamos lá. Autoriza o árbitro. Sai a bola, então, com o Danilo, que já chuta para o Dudu aqui na ala esquerda. Mas a defesa do Insepe está lá para não deixar passar. A bola tenta agora na disputa do Danilo com o Gustavo, número 4. A bola sobrou, então, agora para o Danilo do Insepe. Chutou a bola fora. Arremesso de meta para o goleiro Kaique. Deixa a bola com o Danrei na defesa. Tempo do árbitro. Tempo de árbitro porque o Danilo caiu ali sozinho. Se machucou ali. Acho que bateu a perna na banda. Ou é cãibra, ele está... Acho que é uma cãibra que deu na perna dele. Ele está se levantando ali e vai ser substituído. Sai o atleta de número 9, Danilo. Vai sair o Danilo, então, número 9. Entra o atleta de número 11, Beltrão. E entra o Beltrão, número 11, de volta. Foi uma cãibra. A posse de bola, então, estava com a INVB. Quando o árbitro paralisou a partida. Então, vai voltar com eles ali. Posse de bola, INVB. Está nos pés do Danrei. Número 10. Ele vem trazendo a chuta aqui na banda esquerda. Para o Dudu, mas deixa passar. Arremesso de meta. Para o Guilherme. Guilherme joga para o Pedrinho. Pedrinho tenta virar. Para dominar a bola. Opa, dá um olhé no Danilo. Pedrinho continua de posse de bola. Deixou para o Beltrão lá na banda esquerda. O Beltrão vem trazendo a bola. Vem trazendo a bola sozinho na grande área. Mas a defesa está lá para impedir. Chuta de qualquer jeito. O número 3. Rodrigo, do INVB. A bola no pé do Pedrinho. Cruza aqui para o Fabrício na banda direita. Mas o Dudu está aqui para roubar. E o Dudu tenta levar a bola. Para o Danilo, lá na ala direita. Danilo domina a bola. Mas o Fabrício intercepta a bola. Não deixa passar nada. Isso. Tiro de canto. INVB. A bola vai fora. Chutada pelo número 4. Peço silêncio a todos. Por gentileza. Então foi tiro de canto para o Danilo agora. Para o INVB. Por gentileza. Liberem a banda aí. Por gentileza. Autoriza o árbitro. Quem sai com a bola é o Danilo. Tenta achar a grande área. Mas o Fabrício não deixa. O Gustavo joga a bola para o meio de quadro. Tenta achar o Beltrão que está aqui na banda direita. Beltrão vai levando na banda. Mas o Danilo aí da defesa está lá para impedir. Vai Beltrão. Vai trazendo a bola. Beltrão. Perde a bola. Porque quem está lá é o Dudu. Mas o Beltrão recuperou. Dudu dominou. Vai levando a bola agora para a área de ataque dele. Ele está achando na grande área. Ele está aí de frente para o gol. Ele vai chutar com tudo. E é gol. 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 Do INVB. É ele mesmo. Eduardo, o Dudu. E o INVB 3. 3 a 0. Ele chegou de frente para o goleiraço. O Guilherme não deu para ele. Ele mandou um chutaço no canto direito da bola. Agora então a bola vai sair com o Cep. Beltrão e Fabrício. O Fabrício vai levando a bola. Cruza. Cruza o jogador da lei. Mas ele interrompe. E passa para o Dudu. O Dudu está aqui na ala esquerda. Vai cruzar lá para o Danilo na banda direita. Falta pessoal aqui. Falta pessoal e coletiva. O Beltrão. Do INSEP derrubou o Dudu com tudo aqui. A falta do atleta de número 11. Beltrão. Primeira falta pessoal e coletiva. Primeira falta desse segundo tempo. A bola sai com o Dan Ray. Ele chuta lá na banda direita para o Danilo. E ele deixa a bola sair. Arremesso de meta. O Guilherme toma a bola. Tenta achar o Beltrão que está lá na ala esquerda. Beltrão domina a bola. Está no meio do campo ainda. Vai levando para a área de ataque. Beltrão está sozinho na banda. Vai tentar o cruzamento. A bola vem para os pés do Fabrício. O Fabrício está no meio do campo. Derruba o jogador número 3. E é falta. Falta pessoal e coletiva. INVB. Falta do atleta de número 3. Derrubou o Fabrício ali. Então, uma a uma agora de falta coletiva. Para os dois times nesse segundo tempo. O Fabrício vai cobrar. Ele está posicionado a uns 3 metros da banda. No canto esquerdo do gol. Silêncio, por gentileza. Na barreira estão os outros 4 jogadores. O chamador Ricardo. Está batendo aqui. Na trava esquerda. Na trava direita. Meio. Está chamando. Vai o Fabrício. Vai chutar para o gol direto. Vai fora. Arremesso de meta. Arremesso de meta para o Kaique. A bola vai fora. Para o Kaique. Kaique achou o Dudu aqui. Na banda esquerda. Tenta cruzar para o Danilo. Lá na banda direita. O Beltrão está lá para impedir. Roubar essa bola. Tentar trazer. Mas foi falta. Falta pessoal e coletiva do Danilo. Da INVB. Segunda falta então. Falta do atleta de número 8. Danilo. Falta do Danilo. Segunda falta coletiva. E primeira falta pessoal. É isso aí. Autoriza o árbitro Beltrão. Tenta cruzar aqui para o Fabrício. O Fabrício está mal posicionado. E perde a bola. Mas o Danrei está lá para defender. Empurra o Fabrício. Kaique com tudo na banda ali. O Danrei vem trazendo a bola. Vem trazendo pela ala esquerda. Ele vem sozinho. Ele passa o meio de campo. Ele vai levando a bola sozinho. O Pedrinho entra na frente dele. Ele rouba a bola. E vai levando agora sozinho o Pedrinho. Pedrinho defendeu essa bola. Cruzou para o Fabrício aqui. Na ala direita. Na banda direita. O Fabrício vai tentando levar no meio de campo. Cai o Fabrício. Levanta e vai para a disputa de novo. Mas a bola fica com ele. Com o Dudu. Dudu tenta se encontrar. Mas o Beltrão não deixa. O Beltrão está lá para interromper. Vai chutar para o gol. E é tiro de canto. Tiro de canto. Para o Insepe. A bola foi jogada para fora pelo jogador número 3 do INVB. Rodrigo. Eu peço mais uma vez a todos. Silêncio por gentileza. E é tiro de canto. Quem está lá então. Para sair com a bola. A bola é o Fabrício e o Beltrão segurando a bola. Tiro de canto. Insepe A. Vai ser cobrado então o tiro de canto do Insepe. O árbitro está esperto no silêncio. Autoriza a cobrança o árbitro. E o Fabrício vem trazendo a bola fazenda. Ele vai levar. Ele tenta vir de ré. Ele volta para a banda. Ele tenta achar o meio de cada. Mas é empurrado pelo Dudu. Falta pessoal e coletiva do INVB. Falta do atleta de número 11. Dudu empurrou o Fabrício. Tempo técnico do Insepe A. Está saindo aí? Está? Beleza? É isso aí então. Tempo técnico do Insepe. Para eles tomarem uma água. Beleza? Então estamos no tempo técnico. Por enquanto, 3 a 0 para o INVB. 3 a 0 para o INVB. E aí, agora, está ficando complicado para o INSEPE, né gente? Está ficando complicado porque eles precisam recuperar. E está faltando finalização deles ali do INSEPE, né? Está faltando alguém que bata mesmo porque eles estão errando muito o chute a gol. Perdendo muita bola, né? Já o INVB está aproveitando mais, né? Os chutes com o Dudu ali, o Eduardo. Está acertando bem. Fim do tempo técnico. Falta para o INSEPE A. Fim do tempo técnico, então. Agora é a cobrança de falta do INSEPE, né? Eles estão posicionados no lado esquerdo da trave, onde vai ser cobrado, na linha de 9 metros. Aí. O chamador vai bater. A barreira está posicionada. Aí, ó. O chamador Ricardo, mas o árbitro interrompeu porque está passando um avião aqui em cima, né? Barulho externo. Faz barulho. Então, precisa... Segurar, né? No gol ball a gente fala nós, né? Que é barulho. Agora sim. O chamador Ricardo bate na trave. Direito na esquerda. E vai chamar. O Fabrício chuta para o gol direto e a bola vai fora. Arremesso de meta INSEPE A. Arremesso de meta para o Kaique. Ele vai achar o Darei lá na banda direita. O Dudu pediu aqui do lado esquerdo. A bola bate na banda. O Dudu vem buscar, mas a bola vai fora. Arremesso de meta INSEPE A. Arremesso de meta para o INSEPE. O Guilherme vai buscar a bola. Ele tem pressa. E ele chuta aqui para frente para o Fabrício. E na ala direita. Cruza lá para o Danilo. Danilo deixa escapar a bola. Tiro de canto. Tiro de canto para o INSEPE. INSEPE A. Agora sim, tiro de canto para o INSEPE. INSEPE precisa fazer um golzinho para animar, hein, gente? 3 a 0 ainda. Vai saindo com o Beltrão a bola. Está lá na banda esquerda. Tenta chutar para o gol e erra a bola fora. Arremesso de meta INVB. Bola fora. No lado esquerdo. No lado direito da trave. Arremesso de meta. Caíque acerta o Danilo. Mas o Beltrão está lá para roubar a bola dele. Vem trazendo aqui para a bola direita. Ele vai aproximando para a grande área. Uh, deixa escapar. Arremesso de meta, então, para o INVB. Caíque já tem pressa. Manda a bola lá para o Danilo. De novo na banda direita. Danilo vai levando a bola. Pedrinho está lá para fazer a cobertura. Não consegue pegar. Ele cruza para o Dudu do lado de cá, na esquerda. Dudu tenta disputar com o Fabrício, mas leva melhor. O Dudu está indo para o meio da quadra. Ele está se procurando. Ele joga muito esse moleque. Ele vai bater para o gol. Ele está tomando distância. E o Gustavo roubou a bola dele. Número 4. Mas o Danilo do INVB está ali. E é falta do INSEP, número 4, Gustavo. Falta pessoal e coletiva do INSEP. INSEP. Ah, falta do atleta de número 4, Luiz Otávio. Luiz Otávio. Chamei ele de Gustavo, mas é Luiz Otávio. Segunda falta coletiva. Primeira falta. Aí o goleiro Guilherme está arrumando a barreira ali com o Pedrinho, Luiz Otávio e o Beltrão. O Dudu que vai cobrar. O Fabrício se afasta aqui para ficar a sobra do contra-ataque, se tiver. Aí o chamador Yuri está batendo ali na trave. bateu na direita, bateu na esquerda. E é o Dudu que está ali no meio. Olha, olha a falta do Pedrinho nele. Falta de ataque do Pedrinho. Falta individual e... Falta pessoal e coletiva. Pessoal e coletiva. Insepe a falta da meta de número 7, Pedro Lucas. Terceira falta coletiva. Terceira, né? Lembrando que pode ter quatro. Na quinta já é um tiro livre. Está ali o Darei e o Danilo para tentar a cobrança. Eles estão bem posicionados, bem no centro do gol. Bem no centro do gol mesmo. O chamador está batendo o lado esquerdo do jogador. Direita do jogador. Chuta, mas fica na barreira. Barreira do Pedrinho. Tiro de canto. E é tiro de canto para o INVB. Tiro de canto agora. Para o Danilo está indo lá e o Dudu também. O juiz já posicionou eles. Vai sair com o Dudu, hein? Está no canto direito. A bola sai com o Dudu, mas o Pedrinho está lá para interromper. Tiro de canto. E faz mais um tiro de canto que a bola sai pela linha de fundo. E é tiro de canto para eles. Aí a bola vem vindo então com o Danilo. O Danilo tenta trazer para o meio da área, mas... ele está bem marcado. O Pedrinho leva melhor o Belinho. Pedrinho tenta trazer a bola aqui pela ala. Está sozinho. Tenta chegar no meio da quadra. E o chamador está mandando ele chutar. Ele caiu. A bola fica com o Fabrício. O Fabrício ainda está na grande área. O Fabrício está sozinho. O chamador... Perdeu para o Dudu, hein? O Dudu está trazendo agora a bola. Mas está na marcação com o Beltrão ali. Beltrão e o Pedrinho. O Pedrinho levou a melhor. A bola segue com o Pedrinho. Tenta cruzar para o Fabrício. O Fabrício não está aqui na ala. Na banda direita. Quem vem buscar é o Dan Ray. Protege. A bola sai pela linha de fundo. É somente... Arremesso de meta para o INVB. Arremesso de meta. Aí, a bola vem parar de novo no pé do Fabrício. Fabrício tenta sair da banda junto com a disputa com o Danilo aqui na banda direita. Ele leva a melhor. O Fabrício tenta ir para o centro da grande área. Mas ele chuta fora. Arremesso de meta. INVB. Beleza. Fim de partida. Final de jogo. Termina o jogo. E vence o INVB. 3 a 0. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Agora dá um descanso porque eles vão ter que jogar de novo contra o time da INVB-A. O mesmo time do Instituto. Flávio, vai soltar uma música aí? Tá. Fica aí com o Flávio com uma musiquinha que eu já volto. Fica aí com a musiquinha que eu já volto. Fica aí com a musiquinha que eu já volto. Fica aí com a musiquinha que eu já volto. Fica aí com a musiquinha que eu já volto. Fica aí com a musiquinha que eu já volto. Fica aí com a musiquinha que eu já volto. Fica aí com a musiquinha que eu já volto. Obrigado. 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 Som, som, um, dois, três, testando, ok, valeu. Obrigado. 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 Maravilha. Você curtiu aí. Na Rádio APDC e ADV Vale Music. Cássico, hein? Sonzeira, sonzeira. Esse é o nosso intervalo musical que, infelizmente, não pode ir pro YouTube, porque senão a gente divulga a CDTV, né? Direitos autorais, aquela coisa toda. Vocês sabem o que é. Bom, agora são dez horas e trinta e sete minutinhos. Estamos no intervalo entre um jogo e o outro. A pequenininha Lu já vai estar entrando novamente aí com a continuação dos jogos. Então, por enquanto, vamos de mais Muse no nosso intervalo musical. Bora? Tá, beleza. Ali! Ali! Merda! Uau! Al! Tá, beleza! Tchau! Tá, bipartisan! O que é isso? 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 Bom, é isso aí. Lembrando a todos que ainda estamos no intervalo entre os jogos. Ainda não há ninguém em quadra. Lembrando a você que está no YouTube. Se quiser conferir o nosso intervalo musical, é só... É só ir achar a nossa rádio no aplicativo rádios.com.br ou rádios.net, né? Você ouve a nossa rádio também, a Devevalha, ok? Eu vou saber que o prêmio surge do ouro foi transferido da data de hoje para o próximo, primeiro evento que vai acontecer ainda. No ano que vem, acredito que ainda não tem a data, eu saio calendário escondido, aqui nos 23 e 3, então eu não aguardo aí, ok? Vai aos informações estaremos aí na rádio e também nos reputados. Você fica a A, B, Vale! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí moçada, 10 horas e 43 minutinhos, hein? Agora vamos mandar aqui pra você que está em nossa sintonia. Eu quero ver se eu acho um rock clássico aqui que eu sei que a galera curte pra caramba, hein? Melhor, vou deixar essa, essa tá bem da hora. Vamos de music! Chegou agora? Ô, louco, tá vendo que tá vindo forte aqui? Se é que é estranho, você não vai sair da sua. Cara, eu perdi de deixar esses caras, mano. Puta banda, velho. Vamos lá. Vamos lá. O meu Spotify prêmio é fã de F. Se você quer renovar de novo. O meu Spotify prêmio é fã de F. O meu Spotify prêmio é fã de F. Mais uma palista. Uh! Tá. Vamos lá. Dudu? Dudu? Deixa eu falar só o Dudu, né? Oi! Alô, som! Peraí, só um minuto. Tá me ouvindo aí? Sim. Alô, som! Ainda tá a música pra mim aqui no retorno. Tá, tá, vai entrar agora. Vai entrar aqui e você entra aí. Som, som. Alô, som. Alô, som. Bom, é isso aí, então, galera. Vamos de entrevista com o Dudu. A Lu trazendo aí a palavra do Dudu, que foi o autor de três gols, hein? Três golaços. É isso aí, Lu. Manda bala aí. É isso aí. Eu tô aqui com o Eduardo, grande atacante aí do INBB, né? Conta pra gente aí, Dudu. Faz tempo que você treina. Como é que é você ter tanta prática assim? Nasceu com o dom pro futebol. Eu sou do Rio de Janeiro, comecei a jogar bola depois de me encostando, né? Comecei a treinar futebol de 2006 pra 2007. 2010 já pra cipei da primeira competição. No ano seguinte, em 2011, já fui convocado pra seleção brasileira, aos 15 anos. Eu fui campeão mundial no Japão em 2014. E é um prazer saber que o cego pode jogar bola. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito feliz. Eu comecei a minha carreira no judô, né? E quando eu descobri o futebol, eu me dediquei e era o que eu queria fazer. Eu queria seguir uma carreira de atleta. Graças a Deus, hoje eu tenho alguns bons resultados. Que legal. E a gente vê o grande domínio que você tem, né? Eu vou virar aqui, ó, pra pegar a imagem sua também pelo canal do YouTube. E a gente vê realmente o grande domínio que você tem em quadra, né? Em campo. E você foi convidado por um time aqui de São Paulo, então, pra vir? Ou você já se mudou pra cá? Não, eu fazia parte de uma equipe de Curitiba, né? Maestro da bola, do quinta campeão Ricardinho. Né? E esse ano eu saí da equipe. E eu fui contratado pelo Instituto Nova Visão, né? Pela equipe do INV, pra fazer parte da equipe deles pro ano que vem, né? E pude estar disputando esse campeonato paulista, né? Ah, que legal. Então a expectativa pro ano que vem é entrar com tudo aí pelo INV. Ah, sim. O INV, graças a Deus, conseguiu se manter na Série A, né? Com o campeonato dos mais difíceis do futebol pra séculos. E o que vem se preparar bem, se Deus quiser, tentar fazer o possível e impossível pra levar o INV num lugar mais alto que o Pódio. É isso aí. Eu tô te chamando de Dudu aqui, mas eu não sei como que você gosta que te chame. Edu, Dudu, todo mundo... Todo mundo no meio do futebol, do esporte, me chama de Dudu. Ah, então parabéns, Dudu, que continue aí. E agora tem mais um joguinho. É, agora tem mais um jogo, né? Pra decidir o título. E se Deus quiser, a gente vai sair daqui campeão. É isso aí. Nós vamos estar torcendo aqui pra vocês, viu? Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigada. É isso aí, o grande jogador Eduardo, então, trazendo aqui, foi o goleador 3x0, né, gente? Vale muito a pena entrevistá-lo. E é isso aí. Agora sim, o time do INV A tá entrando pro aquecimento já. Daqui a pouco os árbitros vão autorizar esse tempo de aquecimento. E vamos aguardar, então, com um pouquinho mais de música, que o Flávio vai soltar aí pra gente, pra, enquanto eles aquecem, a gente logo mais volta com a escalação dos times, beleza? Você que tá conectado, passe o link pro seu amigo no grupo do WhatsApp. O link da Rádio FPDC e da TV e a Rádio ADD Vale também, né? Pode passar aí o link pra gente aí. É Rádio ADD Vale, Rádio FPDC e a ACD TV no YouTube. A ACD TV, é isso aí, pelo YouTube, hein? YouTube, galera. Tamo chique. Põe lá, YouTube barra ACD TV, que vocês conseguem assistir a grande final aqui agora. Tamo de música. Manda uma musiquinha aí, Flávio. Cara, deu pão, hein? Deu pão? Não, deu pão. Deu pão, né? A entrevista que tinha rolou lindo. Ai, que legal. Vai ter mais uma ou só essa? Conseguiu só essa? Não, mas depois a gente vê isso aí, pô. Vou ver isso aí. No final, de repente, se quiser pegar a galera. Deve ter que trazer pra cá pra pegar na TV também. Vai ficar legal. Não, mas depois a gente vê isso aí, pô. Não, mas depois a gente vê isso aí. Não, mas depois a gente vê isso aí. Não, mas depois a gente vê isso aí. E aí, pô. Esse áudio está vindo aí? Está vendo a música que está vindo aí? Está vendo a música que está vindo aí? 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 A música? 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 Alô? 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 Alô, não estou. No, o Tonno, ele... Parou para o dia 28. Agora eu vou subir para o dia 28. Tá bom? Tá joia, tia, obrigado. Tchau tchau. E aí? Bora! Peraí! Aí! Aí! Tem que ligar no conforto, né filho? Senão não funciona, né? Vamos lá então, Lu? Vamos fazer a baguncinha? Bora! Bora! Então com a Lu, já começamos as nossas narrações aqui, ok galera? Fui! Pode! Não, só aqui agora! Tá! Vai! Vem, Magrão! Magrão! Alô, som! Bora, Magrão! É isso aí! Vamos agora aqui voltando... Para o campo de futebol de cegos aqui do CT Paralímpico, mais um jogo para a grande final aí do Campeonato Paulista. E agora nós estamos com o time do Instituto Nova Visão A. E quem vai defender esse time hoje é o número 2, Devanir. O número 6, Ayrton. O número 10, Edmar. O número 7, Jean. O número 4, Zé Menezes. Sobre o comando do técnico Luiz e o chamador Kaique. Cinco minutos de aquecimento. Quem vai defender então é o goleiro Iuri. É isso aí! E no Incep, de novo temos aí o número 12, o goleiro Guilherme. Número 10, atacante Fabrício. Número 7, Pedrinho. O 11, o Beltrão. Luiz Otávio, número 4. E o Bruno, número 6. Sobre o comando técnico do Chicão, Francisco e o chamador Ricardo. E agora sim, vamos ver se o Incep se recupera da derrota. Tem mais uma chance aí agora com o time também do Instituto Nova Visão. Só que é o A. Jogaram contra o time B. E agora tem o time A. Tivemos aí no intervalo a entrevista com o atacante do INVB. O Dudu, que meteu três gols no INCEP. Ele aí que vem criado no Rio de Janeiro e aí vem com uma carreira já no futebol de cegos desde a infância. Tem bastante domínio de bola. E agora as equipes estão em aquecimento. Por enquanto, o INV A está do meu lado esquerdo. Eu que estou aqui na taquibancadas do campo de futebol. E o INCEP está do meu lado direito. O INCEP então com a mesma camisa preta com detalhes laranja, meião, amarelo. E o INV A vem com a camisa branca, bermuda azul e o meião branco. Os hábitos da partida provavelmente serão os mesmos, os dois de nome Leandro. E aí a gente vai então aguardar esse término aí do aquecimento para dar início a essa grande disputa aí. Vamos que vamos então. Agora eles estão fazendo treinamento de chute a gol, um de cada vez. Vem se localizando na grande área ali na medida de cobrança de pênalti. E chutando ao gol, tiro livre, né? Eles estão em aquecimento. Os dois times estão fazendo essa parte. A parte física já foi feita, né? Que é o aquecimento físico. O INCEP está mais do que aquecido porque eles acabaram de jogar. E então agora a gente segue com esse término aí de aquecimento deles. Já já eles vão anunciar o início da partida aí. São dois tempos de 15 minutos. De cada lado. Tempo corrido, né? Fim do aquecimento. Agora sim, o Ébito anunciou o fim do aquecimento. E nós vamos... Vamos dar início à partida entre INV contra INCEP. Alô, som? Alô, som? Agora sim. Agora sim. Agora eu estou ouvindo. Agora as equipes estão... Vai ser o contatinho no fone, hein? No plug. Pode ser. As equipes estão então reunidas em oração. E... Por enquanto os técnicos estão... Falando aquelas palavras de incentivo, né? E os últimos detalhes técnicos aí para que as equipes joguem muito bem. Por enquanto todos estão em quadro. Não tem como eu saber ainda quem vai começar jogando. Mas é já já que a gente vê essa escalação aí. É isso aí. É um futebol muito bonito de ver. Futebol de cegos. Muito bem amparado pela Federação Paulista de Desportos Visuais. E também pela Confederação Brasileira, a CBDV de Desportos Visuais. Para que o evento possa acontecer. Convidamos aí as cidades a... A... Criarem seus times, né? E virem para a disputa. Tem tanta gente aí... Com muito talento. Eu aposto porque... Futebol... Brasileiro... Tem... Tem o gingado, né? Então... Aí o INSEP já deu o grito de guerra deles. E... O INV tá fazendo a oração do Pai Nosso. Aí... Fizeram o Pai Nosso em voz alta. E agora o grito coletivo. INV! INV! É isso aí. Instituto de Nova Visão. Contra... O Instituto de Associação de Esport... Parada Esportiva, né? De São Paulo. INSEP. Os jogadores estão se abraçando, se cumprimentando aí. O árbitro já selecionou a bola oficial da partida. E os goleiros estão posicionando então os atacantes ali pra fazer o sorteio. O Quaintos, né? Que é o sorteio de quem vai sair com a bola. Então, em campo pelo INSEP, temos o número 10, o Fabrício. O 11, o Beltrão. O 7, o Pedrinho. E o Luiz Otávio, o número 4. Já para o lado esquerdo aqui do INVA, temos o Devanir, número 2. O número 6, Ayrton. O goleiro, Yuri. O número 9, aliás... Deixa ele virar a camisa aqui pra mim. O número 7, o Jean. E... Tá faltando um jogador que não me falaram aqui. Peraí. Acho que é o 10, talvez. É o Edmar. Não, ele tá com a camisa 9. Só um minutinho. Vamos lá. O árbitro tá chamando, então, o outro árbitro da partida. São os dois Leandros que vão conduzir. A dupla Leandro e Leandro. Ele vai fazer o sorteio. Tão aguardando o outro árbitro da partida, ele tá conversando ali. könnten ficar com o único cor perfeito, certo? Tão aguardando o único cor. Tins fica com o outro árbitro da partida para o quê? O 좋아 pra mim. Agora sim, o árbitro tá se levantando pra ir lá. O segundo árbitro tá se levantando pra ir lá. Oi? Opa, 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 o o nome do jogador número 9 do INVA é o Ronildo. Então, agora sim, quem está em quadra é o Ronildo. O Ronildo, o Devanir, o Ayrton, o G. Muito bem, o sorteio, então, foi feito. Vamos ver quem ganhou aqui. Os árbitros estão fazendo a checagem de venda. E o INSEP ganhou, né? Então, o INSEP vai sair com a bola nesse primeiro tempo. Quem está ali, então, é o Fabrício e o Beltrão. Fabrício e Beltrão. Aguardando, então, autorização do árbitro. goleiro Iuri e o chamador Kaique. Pelo INSEP continua o goleiro Guilherme e o chamador Ricardo. Vamos lá. Ayrton está dando o ok lá para a mesa. Vamos lá. 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 Cada time tem direito a fazer quatro faltas coletivas. Na quinta, a penalidade de tiro. Silêncio, por gentileza. Pediram silêncio em quadro, então. E o jogo vai começar. Autoriza o árbitro e a bola sai no pé do Fabrício, que vai rolando a bola para a grande área. Ele vai sozinho, passa pela barreira, mas o goleiro Iuri está lá para defender. Passa aqui para o Ronildo. Ronildo vem tentando a disputa com o Beltrão. Ronildo está na ala direita, leva a bola e a bola sai. É simplesmente arremesso de meta para o goleiro Guilherme do Insepe. Joga a bola para o Fabrício. O Fabrício tenta dominar e quem está lá é o número seis, é o Ayrton para disputar com ele. Vem parar no pé do Ronildo. O Ronildo joga aqui na banda direita e tenta levar a bola para a banda direita e vai correndo mas a bola é recuperada pelo Pedrinho. O Pedrinho tenta fazer o cruzamento lá para o Fabrício lá na frente. O Fabrício vem e tenta achar a bola mas o Ayrton estava lá para recuperar. A bola então volta para o pé do Fabrício. O Fabrício está tentando encontrar a bola e agora sim ele vem dominando, ele vem trazendo, ele vem para o meio do campo, tenta cruzar o meio do campo mas quem está lá fazendo a disputa com ele é o Ronildo. O Fabrício leva melhor, ele tenta chutar para o gol mas fica na barreira, fica no peito do Jean. Agora sim a bola volta nos pés de Beltrão. O Fabrício continua na disputa com o Ronildo. O Ronildo tenta jogar na banda esquerda. O Fabrício vai tentando o domínio da bola. o Ronildo está lá dominou agora o Ronildo vem trazendo para a grande área ele vem procurando ele vem procurando o chamador está chamando ele erra a bola de frente com o goleiro ele chutou o ar e a bola fica na mão do Guilherme Guilherme joga aqui para o Beltrão Beltrão tenta dominar tenta cruzar lá para o outro lado mas a bola vai parar no pé do Ronildo que é e ele vê chuta o Ronildo com tudo o Guilherme defende a bola volta no rebote Pedrinho pega a bola do rebote vem trazendo Pedrinho sozinho ele vem para o meio do campo ele vem trazendo deixou com o Fabrício o Fabrício está lá na banda só ele ele está sozinho tempo do árbitro porque está sinalizando algum placar aí e está esperando o o silêncio é algum alarme disparado aí a gente não sabe o que que é mas para o jogador de futebol de cego tem que ter silêncio absoluto para que tudo seja bem escutado eles precisam ouvir o guiso da bola a bola então continua na mão do árbitro estão esperando ver o que que está acontecendo aí com esse barulho tudo reinício de partida agora sim silêncio total posse de bola do INSEP o árbitro vai soltar lá no pé do Fabrício que ele está posicionado do lado direito na ala direita direita do ataque dele né aí o Fabrício vem trazendo para o meio de campo ele tenta se posicionar ele chuta mas a bola vai na mão do goleiro Yuri Yuri espera o contra-ataque espera alguém o Ronildo vir lá pra frente ele vai tentar acertar o Ronildo lá na grande área mas a defesa está lá no pé de Luiz Otávio e do Pedrinho Luiz Otávio chuta tenta achar o Fabrício lá na banda Fabrício está sozinho lá Ronildo vai buscar mas o Fabrício saiu deixou para o Ronildo e a bola vai fora a bola sai pela linha de fundo o juiz está dando falta ali falta do número 6 falta do Ayrton é uma falta pessoal porque ele fechou a passagem do Fabrício entendeu então agora sim o Fabrício está posicionado na banda direita do ataque dele um pouquinho pra frente da linha do escanteio do tiro de canto tem uma barreira lateral no lado esquerdo da trave do gol o chamador vai bater ali bateu no lado direito do jogador bateu no lado esquerdo vai pro fundo chama e a bola sai que o Fabrício tenta achar o meio mas o Jean não deixa ele passar não Jean mete o pé pra frente a bola vem aqui pra área de ataque do INVA e o Pedrinho está ali pra roubar essa bola o Pedrinho domina faz o giro de costas ele vem dominando ele vem no meio de campo ele vem trazendo sozinho ele está procurando alguém mas o Ronildo está ali pra roubar a bola dele ele não deixou não passou por debaixo da perna do Ronildo junto lá pro Fabrício na banda direita o Fabrício vai tentando levar vai tentando encontrar o gol o Fabrício vai chutar agora chuta com tudo não chutou fraco achei que ele ia meter o pé mas ele chutou fraco facinho pro goleiro Yuri defender tenta o contra-ataque e é aquilo que eu estou falando está faltando um finalizador ali no INSEP alguém que chute forte agora foi tiro de canto pro INV bola saiu na linha de fundo ali goleiro Guilherme está posicionando ali a barreira vai ser cobrado o tiro de canto sai a bola com o Ronildo o Ronildo tenta levar a bola e cai na grande área mas o goleiro mas ele levanta o Pedrinho que fica toma melhor com a bola e vem trazendo a bola pro meio de campo cruza pro Fabrício Pedrinho agora sumiu a posição de ataque aqui volta a bola pro Pedrinho Pedrinho tenta levar a bola e perde ela volta pra defesa volta pra defesa o Pedrinho agora sim a bola tá no Ronildo o Ronildo tenta chutar pro ataque mas pega o pé do Luiz Otávio vem eles pra banda direita de novo a bola sobra nos pés do Pedrinho o Pedrinho tenta defender Luiz Otávio tenta impedir mas o Ronildo tá lá se ele chutar vai pro gol não, não o goleirão tava lá pra pegar essa bola defesa de Guilherme muito boa a defesa de Guilherme agora a bola sobrou então pro Fabrício lá na banda direita Fabrício traz pro meio de campo vai levando pra grande área tenta chutar direto pro gol e a bola sai pela linha de fundo arremessa de meta só pelo o Yuri solta no pé do Jean número 7 que tá aqui na ala direita vem trazendo bola cruza lá pra ala esquerda pro Ronildo mas não tem ninguém lá do time dele a bola vai pro fundo é somente arremesso de meta do goleiro Guilherme Guilherme joga a bola pro meio de campo e a bola passa vai para os pés do Jean e sai pela linha de fundo tira de canto pro Insepe o Jean tentou dominar a bola mas passou um pouquinho da linha do fundo ali não conseguiu agora sim o Fabrício tá se posicionando a ala de esquerda a ala esquerda de ataque do Insepe passou pro Beltrão Beltrão tentou sair da banda e a bola sai pro fundo arremesso de meta ah não tocou no pé do Ronildo então foi tiro de canto tiro de canto foi um toque bem sutil quase não deu pra ver aí o Fabrício vem saindo vem trazendo pro meio ele vai chutar ele tenta chutar pro gol mas a defesa tá lá pra tirar essa bola a bola sai com o número 2 é o Devanino Devanino domina a bola joga pro Ronildo o Ronildo tá na ala esquerda de ataque do NVA mas o Pedrinho tá lá pra tirar Pedrinho domina ele vem pro meio de campo ele tenta passar pro Fabrício Fabrício não consegue correr e a bola sai pela linha de fundo substituição INV substituição do INV sai o número 6 o Ayrton e entra o José Menezes o José Menezes número 4 arremesso de meta INV e é um arremesso de meta a bola tá na mão do Yuri joga aqui pro Ronildo mas o Beltrão tá ali pra disputar com ele Ronildo leva o melhor ele ainda tá na área de ataque Pedrinho tá lá pra tirar essa bola Pedrinho devolve a bola pro goleiro Guilherme pega a bola joga pro Fabrício que tá lá na banda direita Fabrício vai levando sozinho ele vai achando a grande área ele tá sozinho ele vai jogar mas a barreira tá ali o Jean tá ali pra tirar o Jean tira a bola e ele mesmo vem trazendo ele tá no meio de campo ele tá sozinho não tem marcação por enquanto Pedrinho tá se aproximando pra marcar Pedrinho tá indo na marcação e a bola sobra então nos pés do Beltrão devolve pro Pedrinho Pedrinho tá na ala na banda direita Pedrinho vai disputando com o Jean Pedrinho leva a melhor por enquanto chuta com tudo nossa vai na cara ele chutou com tudo na cara do Devani número 2 do INVA vamos ver vamos ver vamos ver se tá sangrando porque foi um chute muito forte na cara do Devani nossa essa bola dói hein gente porque a bola de futebol de cego ela é mais dura mais consistente mais pesada né também do que uma bola normal e ele tava próximo mais ou menos uns 3 passos chutou com tudo na cara dele tava muito próximo silêncio por gentileza eles estão testando a bola né de novo por gentileza o Insepe tá testando a bola e o locutor tá pedindo pro pessoal fazer silêncio atrás do gol né e início de partida posse de bola INV a posse de bola então é está com o INV né e aí o número 2 o Devani tá se recuperando já tá em pé porque não foi fácil aguentar essa bolada aí na cara não e a bola sai com o Gian então Gian cruza pra Ronildo aqui na direita de ataque do INV aí sai pela linha de fundo é só um arremesso de meta pelo INSEP Guilherme joga a bola aqui pra no pé do Beltrão que tá na ala esquerda de ataque do INSEP Beltrão tenta se livrar mas o Gian tá ali na marcação ferrada estão aqui na banda ainda não consegue se livrar agora sim o José Menezes pega a bola tenta cruzar pro Ronildo a bola passa direto o Pedrinho tá lá pra segurar essa bola na defesa devolve a bola pro goleiro o goleiro chuta pro Fabrício que tá lá na ala direita de ataque do INSEP Fabrício domina a bola vai conduzindo sozinho agora pro meio de campo ele vai achando a área de ataque chuta direto pro gol e a bola sai na lateral lateral esquerda da trave da INV só um arremesso de meta bola então sai com o Yuri Yuri tenta achar o Ronildo lá no meio de campo bate no peito dele ele tá sozinho ele chuta com tudo mas o Luiz Otávio tá ali pra defender não passou nada na barreira dele agora chutou a bola pro Beltrão Beltrão vem dominando vem trazendo no meio de campo Beltrão ele vai chutar pro gol a defesa tá lá o Jean tá lá pra tirar e é um tiro de canto porque bateu no Jean a bola e saiu pela linha de fundo tiro de canto então na ala direita de ataque do INSEP tá lá o Fabrício e o Beltrão vamos lá vamos lá em SEP por enquanto 0x0 nesse jogo vamos lá então agora o Fabrício vem conduzindo a bola ele tá no meio da quadra ele vai levar ele tenta chutar mas tinha treino a barreira ali pra impedir o chute dele arremesso de meta pro Yuri tempo técnico do INV aí sim vão tomar uma aguinha e vão ouvir o que os técnicos tem a dizer nesse primeiro tempo aí vou perguntar quanto tempo falta de partida porque a gente não sabe quanto tempo jogado ainda foi estamos sem placar vamos ver se alguém me vê aqui pra eu falar o tempo faltando então quatro minutos pra esse primeiro tempo quatro minutinhos aí fim do tempo técnico agora sim acaba o tempo técnico os jogadores voltam pro campo início de partida arremesso de meta INV a bola ficava com o INV a remessa de meta do goleiro Yuri ele chamou o Devani mandou o Jean se afastar também vamos ver com quem ele vai soltar essa bola aí Ronildo tá no meio do campo vai autorizar o ar muito bola no pé do Devani Devani tenta cruzar pro Ronildo que lindo passe Pedrinho tentou bloquear mas ele escorregou e a bola segue com o Ronildo Ronildo chuta pra fora arremesso de meta pro Guilherme Guilherme tem pressa joga aqui pro Goltrão a esquerda de ataque do Insepe mas a bola sai arremesso de meta para o INV INV agora vai fazer o lançamento de arremesso de meta nos pés de Ronildo mas ele bate na banda a banda vai fora sobra pro Luiz Otávio que é da defesa do Insepe Luiz Otávio cruza pro Beltrão que tá aqui no meio do campo Beltrão vem mas o Zé Menezes tá ali na marcação com ele então na disputa de bola a bola bate na banda Beltrão tá chamando onde tá o Fabrício o Fabrício grita o voe aí o Fabrício tá disputando com o Devanir ali na banda direita do Insepe e o Beltrão tá chamando aqui aí sobra o pé falta de ataque falta no Fabrício derrubaram ele o goleiro tá reclamando que não foi falta não mas o hábito falou eu vi é isso aí então foi pênalti viu gente porque ele caiu dentro da área essa é a cobrança de pênalti então vamos ver se se o Fabrício se o Fabrício vamos ver se o Fabrício marca esse pênalti aí agora a grande esperança do Insepe fazer um gol aí classificar pelo menos em segundo lugar né vamos lá o árbitro se posiciona tá só esperando o jogador Zé Menezes fazer a bandagem porque saiu falta pessoal e coletiva do atleta de número 7 Genderson a falta do pênalti foi cometido pelo Jean número 7 agora sim o árbitro vai autorizar o chamador vai bater lado direito da trave lado esquerdo da trave meio se posiciona bate pro gol é gol 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 do Insepe do Fabrício 1 a 0 1 a 0 Fabrício agora tirou aquele gol que tava entalado nele né desde o primeiro jogo agora sim ele conseguiu 1 a 0 do Insepe muito bem então a bola está no meio do campo posicionada quem sai é o Ronildo o árbitro autoriza ele vai rolando a bola ele passa por um para o outro chuta para o gol e é gol gol assou é gol o Anildo o Anildo número 9 ele levou sozinho e tirou tudo igual no placar então 1 a 1 agora 1 a 1 olha só a torcida se manifestando silêncio por gentileza por favor evite buzinas tá bom obrigado vamos lá vamos lá vamos lá então agora o árbitro vai autorizar a bola sai com o Beltrão número 11 do Insepe ele vai levando sozinho ele tá tentando chutar pro gol mas o goleiro defendeu muito bom esse chute agora ele chutou pela ala direita mas o Yuri tava lá pra pegar Yuri repõe a bola a bola vai pra linha de fundo sobra pro Guilherme goleiro do Insepe joga a bola aqui na ala na banda esquerda de ataque do Insepe tá com o Pedrinho Pedrinho cruza pro Fabrício Fabrício tenta levar pra frente sozinho ele tá levando ele chuta pro gol mas a bola vai pro fundo substituição INV substituição do INV sai o número 4 entra o número 6 Ayrton e entra o Ayrton de novo o número 6 sai o Zé Menezes e entra o Ayrton e é tiro de canto pro Insepe cobrar Fabrício tá lá com o Beltrão autoriza o árbitro Beltrão sai com a bola ele vem rolando ele tá ainda na banda ele vira e tenta o gol mas a bola vai fora arremesso de meta para o INV goleiro Yuri tem pressa já mandou aqui pro Ronildo de novo mas a bola é dominada pelo Pedrinho e a bola sai na linha de fundo arremesso de meta pro Insepe goleiro Guilherme devolve lá na banda direita de ataque do do Fabrício mas a bola sai fundo e é arremesso de meta pro INV Yuri devolve a bola aqui na banda direita de ataque do INV pro Ronildo o Ronildo sai dominando a bola ele chuta do meio de campo a bola bate na barreira no Pedrinho e vai fora e aí tiro de campo tiro de canto pro INV silêncio com gentileza isso aí gente tiro de canto pro Insepe agora ele vai cobrar ali é o Ronildo que tá com a bola Ronildo sai chutando Pedrinho não quer deixar ele cai foi falta falta ali perto da grande área do lado direito mas ele caiu sem bola né falta pessoal e coletiva INSEPE número 7 falta do atleta de número 7 Pedro Lucas falta pessoal e coletiva foi uma falta pessoal ali então quem vai cobrar é o Ronildo segunda falta coletiva silêncio por gentileza por silêncio vamos ver se a arbitragem me ver pra eu pedir qual é o tempo do jogo eles estão olhando pra cobrança da falta daqui a pouco a gente vê o chamador Kaique o Ayrton chuta fora sai pela fim do primeiro termina o primeiro tempo INSEPE 1 termina o primeiro tempo 1 a 1 tudo igual no placar agora o nível técnico está mais equilibrado desses dois times mais do que no primeiro INSEPE está jogando muito bem também agora estão mais estão mais encontrados nesse segundo tempo e agora eles vão trocar de campo INSEPE vai vir para o meu lado esquerdo e INV para o meu lado direito e aí Flavião vamos soltar uma musiquinha de intervalo daqui a pouco nós voltamos com a grande final do campeonato paulista está só aqui a música você vai dar uma tá é um trabalho então bora aí vamos de música com o Flavião é isso tem água aí para você tá precisa pegar uma lá vai lá vai lá vai lá vai lá dá tempo e aí Som. 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 No fim do intervalo, vamos dar início ao segundo tempo de IV-1, INSEP-1. É isso aí, vamos que vamos para o segundo tempo da partida. Então agora do meu lado esquerdo está o INSEP, do meu lado direito o INV. Nenhuma substituição de intervalo no INSEP. E também continuam os mesmos Ronildo, Jean, Ayrton, Devanir e o goleiro Yuri, chamador Ricardo para o INV. Fabrício, Pedrinho, Beltrão, Luiz Otávio, Guilherme e o chamador Ricardo, né? Quem é o chamador do INV é o Kaique. Bola sai com o Beltrão então, autorizada para o segundo tempo. Tudo igual no placar, Beltrão, um número 9, o Ronildo tenta jogar, mas a bola vai fora. Arremesso de meta, Guilherme tem pressa, ele joga aqui. O Fabrício está agora aqui na ala direita de ataque do INSEP. Ele vai levando sozinho para o meio de campo, ele vai cruzando a linha da grande área e ele tenta chutar, escapa a bola do pé. Arremesso de meta para o INV. A bola está então com o goleiro Yuri. Tempo de árbitro, porque o jogador de número 6, o Ayrton, o número 2, aliás, é o Devanir, do INV. Está sentindo um pouco a perna direita ali, o pé. Reinício da partida, arremesso de meta para o INV. A bola sai aqui então com o Ayrton. O Ayrton tenta cruzar lá para o Ronildo. A bola bate na banda e sai para a linha de fundo. É arremesso de meta para o INSEP. O Guilherme pega a bola, tenta jogar para o Beltrão ali na ala esquerda de ataque do INSEP. Beltrão vai pela banda, vai tentando chegar no meio de campo, tenta chutar e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de canto, INSEP. Mas toca no pé do Jean, é tiro de canto então para o INSEP. Tiro de canto agora, o Fabrício está lá para cobrar junto com o Beltrão, que está segurando a bola para ele. Autoriza o árbitro, o Fabrício vai saindo, ele tenta puxar e sair da barreira. Derrubam ele dentro da grande área, o árbitro não dá nada. Fabrício tenta buscar a bola, está sozinho a bola. Ele recupera e o Jean está lá para tirar a bola dele. Eles vão para a banda, a banda esquerda do ataque do INSEP. E agora o Fabrício tenta trazer a bola, mas o Jean domina e vai levando sozinho. Agora o Pedrinho está lá para tentar, mas foi a bola fácil nas mãos do goleiro Guilherme. O goleiro Guilherme então joga a bola agora para o INSEP. O INSEP vem com o Fabrício aqui na banda direita de ataque do INSEP. O Fabrício vai procurar o meio de campo, ele está sozinho. Ele vai cruzar para o Beltrão, mas o Ayrton está ali para atirar com toda essa bola. A bola sobra para o Ronildo, o Ronildo está sozinho. Ele vai para o meio de campo, ele está procurando o gol e ele chuta para a linha de fundo na esquerda do goleiro Guilherme. Agora o Guilherme joga a bola lá na banda direita, a banda esquerda aliás de ataque, mas a bola sai pelo fundo. Arremesso de meta para o goleiro Yuri do INV. Ele tenta acertar o Ronildo e ele consegue, está aqui no meio na grande área, ele vai chutar direto para o gol. Ele erra a bola e a bola sai pelo fundo. Arremesso de meta, Guilherme pega e já joga aqui para o Fabrício. Ele tem pressa no contra-ataque, Fabrício tenta procurar a bola e perde, sobra para o Ayrton. Fabrício recupera, ele chuta com tudo, mas tem barreira, tem barreira para impedir. Está ali então agora, o Botrão recupera essa bola, vem procurando o Fabrício, Fabrício recebe a bola e é derrubado. É falta, falta do Ayrton sobre o Fabrício, arrancou até a chuteira dele. Falta pessoal e coletiva do INV, número 6 Ayrton. Falta do atleta de número 6, Ayrton. O técnico Chicão está bravo ali, chamando o time para o jogo. Agora sim, o Fabrício está lá, a barreira está sendo armada pelo Yuri. O posicionamento da cobrança de falta está na linha pontilhada, mais ou menos na ala esquerda do gol de ataque. Aliás, na ala do lado direito do ataque do INSEP. Aí vai autorizar o árbitro. O chamador está batendo ali, no lado esquerdo da trave. E aí o Ricardo avisou que o goleiro está lá, na trave direita. O Beltrão vai tentar com tudo, mas fica na barreira e é tiro de canto. Tiro de canto para o INSEP, então. Está lá o Beltrão e o Fabrício de novo para jogar. Está 4 contra 2, porque todos os jogadores estão na defesa. E só está o Fabrício e o Beltrão sozinho ali. O Jean recuperou a bola, hein? Vai sair no contra-ataque, já passou no meio de campo. O Jean está sozinho, o Pedrinho vai cobrir. Vai tentar impedir que ele vá para o ataque. Mas ele está conseguindo manter com a bola. E o Pedrinho tirou agora, tirou. Tirou o Pedrinho, hein? É Pedrinho. O Beltrão está chamando, a bola foi na mão do Jean, mas continua. Luiz Otávio entra com tudo. Tira a bola do ataque. A bola está lá na banda, do lado direito do ataque do INV. Luiz Otávio tira de novo a bola, devolve ela para o fundo. Ronildo está lá para pegar, para recuperar. Ele vem trazendo, ele está sozinho no meio de campo. Ele está na linha pontilhada agora. Luiz Otávio tenta empurrar ele. Marcou falta o juiz, hein? Falta do Luiz Otávio, número 4. Falta pessoal e coletiva. O INSEP. Falta do atleta de número 4, Luiz Otávio. Agora o Ronildo está ali, colocando a chuteira, porque também saiu. Está amarrando. E o árbitro montou a barreira ali. A falta está sendo cobrada. Na banda esquerda, na banda esquerda de ataque do INV. Tempo técnico, atleta amarrando o cadarço. E aí ele está terminando de amarrar o cadarço ali. Perdeu o tempo do árbitro. O árbitro chacalhou a pé. O Ayrton está segurando. Quem vai cobrar é o Ronildo. Já está posicionado. Na barreira. Aí autoriza o árbitro, o Ronildo vai saindo. Pedrinho não deixa passar. Não deixa passar a barreira. E ele vem tocando a bola agora. Ele vai levar para a área de ataque. Ele está conduzindo sozinho. Não tem para quem cruzar. E a bola fica com a defesa do INV. O INV vem com o Ayrton. O Ayrton perde a bola para o Beltrão. Beltrão busca a bola. Cruza para o Fabrício lá. Lá na ala esquerda. É mais a bola. Foge do Fabrício. Vai para o Líder de fundo. Arremesso de meta do INV. Joga o Yuri aqui para a grande área. Nos pés de Ronildo. E ele acerta o Ronildo. Mas o Luiz Otávio está lá para atirar. Devolve para a área de defesa do INV. Beltrão está ali na disputa com o Gian. Se ele conseguir, ele vai levar a melhor agora. Mas o Ayrton chegou para ajudar o Gian ali. Chuta com tudo. Chuta para fora. É arremesso de meta do Insepe. A bola lançada agora para o Fabrício. Mas o ladrão está lá. É o Gian. Fabrício domina a bola novamente. Ele está de frente com a área. E a bola está perdida. O Ayrton recupera. Vai para pé de Beltrão. Beltrão vai atrás da bola. Deixa a bola sair. Deixa a bola sair. Vai ser escanteio. Opa! Tiro de canto. Tiro de canto. O INV. A gente está acostumado a falar isso com o Teio, né? Tiro de canto. Para o INV. Aí agora... Agora sim. Vamos ver a cobrança do tiro de canto. Estão posicionados lá. Então, o Ronildo e o Ayrton. E o Devanir, aliança. Ronildo vai cobrar. Sai a bola com o Ronildo. Ele tenta rolar. E ele perde para o Pedrinho. O Pedrinho roubou dele. Mas o Ronildo recupera. Tenta chutar para o gol. A bola sai na lateral esquerda do goleiro, Guilherme. Arremesso de meta. Guilherme joga para o Beltrão aqui. Está na ala direita de ataque do INSEP. Ele vai levando. Ele vai aproximando. Ele vai para a grande área. Ele está sozinho. Ele tenta cruzar. Ele chuta leve para o goleiro. Facilidade para o Yuri defender essa bola. Ele já joga no contra-ataque com o Ronildo. O Ronildo está sozinho. Ele domina a bola. Ele chuta para o gol. E a bola sai. Bate na defesa. No Luiz Otávio. E é tiro de canto para o INV. Aí agora sim o INV vai sair lá com o Ronildo e com o Ayrton novamente no cantinho. A ala esquerda de ataque do INV. O árbitro vai autorizar. E entra o número 2, Gustavo. E entra o Gustavo, número 2. Arremesso de meta INV. INV está com a posse de bola. O Yuri vai arremessar ali. Tempo do árbitro. Tempo de árbitro. Fabrício vai amarrar o cadarço. Fabrício vai amarrar o cadarço. Então agora está o Gustavo. com o Luiz Otávio. Acho que quem vai subir para o ataque então é o Pedrinho. Re-início de partida. Arremesso de meta INV. Joga a bola para o Ayrton que está aqui na ala esquerda de ataque do INV. Ele vai tentar passar para o meio, para o Ronildo, mas o Fabrício está ali. Ele tirou a bola. Os dois estão disputando na banda. Fabrício e Ayrton ainda continuam na disputa. Ayrton leva melhor. Tenta tocar. A bola sobra para o Pedrinho. O Pedrinho está ali. Tenta jogar. Para o Luiz Otávio. Luiz Otávio domina a bola na defesa. Agora tenta jogar para o... Para o Ronildo. Ronildo. Ronildo pede a bola para a defesa. A bola vai de graça na mão do goleiro Yuri. Chicão está bravo com o time, hein? Aí a bola sobra para o Pedrinho e vai pela linha de fundo. Arremesso de meta para o Insepe. Guilherme tenta acertar o Fabrício no meio de campo. Vai para ninguém. Vai para o goleiro. De goleiro para goleiro. Essa bola foi fácil. E agora... O Ronildo recebeu a bola do goleiro. Ele está lá na grande área. Ele está na disputa com o Luiz Otávio. E a bola saiu. Tempo técnico do INV. Mas foi tempo técnico agora. O INV pediu. O técnico Luiz pediu o tempo. Para dar instrução para... Para os jogadores. Eles tomarem uma água e descansarem. Vamos ver o tempo do jogo por enquanto. Se alguém da arbitragem olhar aqui para mim. Vamos ver. Vamos ver se a Glau olha aqui para a gente falar quanto tempo de jogo falta nesse segundo tempo. Ninguém olhando ainda aqui para mim. Sete minutos faltando. Sete minutos faltando para esse jogo continuar aí nessa disputa. Por enquanto, um a um, tudo igual. Aí você que está acompanhando a rádio, FPDC e a TV. A rádio também é ADD Vale e a TV AMC. Sim, do tempo técnico. Aliás, ACM TV, né? ACM TV. Muito bem. Vamos lá então para o segundo tempo da partida. Ao meu lado esquerdo. Um CEP ao meu lado direito. Isso de partida. Tiro de canto. INV. Aí a cobrança de um tiro de canto. O INV. O goleiro Guilherme está preparando a barreira ali. Colocando eles para... Posicionando ali a defesa, né? Essa cobrança aí de tiro de canto. Quem vai cobrar o Ronildo? Quem vai segurar a bola para ele lá é o Ayrton. É isso aí. Autoriza o árbitro e o Ronildo sai chutando essa bola. Ele vai rodando. Ele vai tentar. Chuta para o gol. E a defesa do Guilherme. Chutou de frente para o goleiro. A bola vai parar no pé do Pedrinho. Pedrinho está na área de ataque já. Ele vai chutar. Ele está sozinho. Ele chuta para o gol. Tiro de canto para o INV. Bola bateu. No Ayrton saiu pela linha de fundo. Tiro de canto. O Pedrinho voltou para a posição de ataque agora. Ele estava na defesa. E na saída do Beltrão ele está no ataque agora. Vamos ver se ele tem umas finalizações. Ui! Eles disputam a bola nessa cobrança de canto. Mas a bola é defendida pelo Yuri. Yuri joga a bola lá para o Ronildo que está de frente com o goleiro. Mas a bola vaza e vai para a mão do goleiro Guilherme. Guilherme já joga aqui na ala direita de ataque do Inseca. O Fabrício deixa passar e a bola sai pela linha de fundo. O segundo é a meta para o INV. A bola está com o Yuri. Então, o Yuri joga para o Jean. Número 7. Jean tenta cruzar aqui na ala esquerda de ataque do INV. A bola vem parar com o Ronildo. O Ronildo tenta disputar com o Luiz Otávio, mas cai. Mas o árbitro deu falta para o Luiz Otávio, número 4. Falta pessoal e coletiva. Falta pessoal e coletiva em 7. Falta do atleta de número 4, Luiz Otávio. Falta número 3, Jean. Segunda falta pessoal e coletiva. Ah, segunda falta? Segunda falta. Ele fez 3, mas é 3 jogadores na barreira. Segunda falta coletiva, então, do INSEP. Lembrando que eles podem ter 4 na quinta. É, tiro livre. Autoriza o Artruz. Sai com o Ronildo. O Ronildo vai procurando o meio de campo. Pedrinho não deixa barato. Ele já tomou a bola. Ele está indo para o meio do campo. Ele está indo para a área de ataque. Ele está sozinho. Ele vai levando, mas o Jean está lá para tirar essa bola. A bola é recuperada, então, para ele ver. Está nos pés do Ronildo. O Ronildo vem tocando, conduzindo sozinho. Passa pela linha pontilhada. Pisa em cima da bola. Pela e pede. Luiz Otávio está lá para tirar. A bola vai parar nos pés do Gustavo, mas o Ronildo está para roubar. Está na grande área. Está num momento perigoso. E a defesa não deixa passar. Luiz Otávio tira essa bola. Passa para o Pedrinho. Pedrinho vai levando na banda. Ele está correndo. Ele vai para a área de ataque. E sai pela linha de fundo. Escorrego o Pedrinho. Arremesso de branca para o INV. A bola é reposta pelo goleiro Yuri. Tenta passar pelo Ronildo, mas é as mãos do INSEP. Tempo técnico do INSEP. Vamos ver o que o Chicão vai falar para essa galera aí. Tomar uma água. E dar instruções para eles. É, não está fácil não. Não está fácil não. Faltando praticamente cinco minutos de jogo. E aí eles... Alguém tem que fazer esse gol aí para levar a vitória, né? Vamos que vamos, então. Substituição INSEP. Vai ter substituição do INSEP, hein? Sai o número dois. Está saindo o Gustavo, o número dois. E volta o Beltrão, então, o número onze. Já descansou o Beltrão. Realmente o Beltrão tem domínio de bola. Bom para voltar para o jogo aí. E o time se posicionar. Reinício de partida. Arremesso de meta em sete. Aí vai reiniciar a partida. Dá um arremesso de meta para o INSEP. E a bola está na mão do goleiro Guilherme. Está esperando posicionar ali no meio de campo o Fabrício e o Beltrão. Guilherme vai tentar arremessar a bola. Nada de apagar. Um tiro de canto porque o Jean chutou essa bola para fora ali no fundo do campo. Então é tiro de canto do INSEP. Quem vai lá cobrar o Fabrício? Então, Pedrinho voltou a recuar na área de defesa. Vamos lá, então. Agora o Beltrão está posicionado. O Fabrício segurando. O juiz vai autorizar. Autoriza a saída. O Beltrão vem rolando a bola. Está preso na banda ainda. O Jean está lá para fazer a marcação pesada em cima dele. A bola sobra para o Fabrício que chuta para o gol. Mas vai na lateral do gol. Só arremesso de meta. Bola agora na mão do pé do Jean. Jean está lá no fundo de quadra. De campo. Jean chuta essa bola tentando cruzar. Mas o Pedrinho domina que ele está no meio de campo. Ele domina a bola. Ele vai levando. Ele vai procurar o Fabrício. O Fabrício está do lado dele. Fabrício recebe a bola aqui na banda direita de ataque do Insepe. E vai levando a bola. Conduzindo agora para o fundo. Tenta sair da banda. Mas a bola sai. É um arremesso de meta somente para o INV. A bola então vai direto de goleiro para goleiro. Guilherme já repõe a bola aqui nos pés do Fabrício. Que está aqui na banda direita de ataque. E ele leva para o meio de campo. Tenta cruzar lá para o Beltrão. Que está na ala esquerda de ataque do Insepe. O Jean está lá para dominar essa bola. Tirar de qualquer jeito. Tira essa bola. E manda aqui. Cai no pé do Pedrinho. É ele mesmo. Pedrinho está conduzindo agora. Passa o meio de campo. Ele vai levando para a área de ataque. Ele cruza para o Fabrício. O Fabrício vem para a banda. Para receber a bola. Tenta dominar. Mas ela sai pela linha de fundo. Arremesso de meta. Arremesso de meta. Para o INV. O Yuri joga a bola aqui. Para o Ronildo que está de frente com o goleiro. Mas a bola sobra para o Luiz Otávio. Luiz Otávio suja. Chuta de qualquer jeito. Pedrinho recupera. Vai Pedrinho. Vai Pedrinho. Que hoje tem campeonato. Passa para o Fabrício. O Fabrício joga a bola lá para o Beltrão na esquerda. Mas o Gian está lá. Para roubar. Mas o Beltrão levou a melhor por enquanto. Ele está dominando a bola ainda. Ele está preso na banda. O Gian tirou a bola por trás da perna dele. Chutou aqui para frente nos pés do Ronildo. Mas o Pedrinho está ali para dominar. Passa debaixo da perna do Pedrinho. E sai pela linha de fundo. Tempo do árbitro. Arremesso de meta. Tempo do árbitro. Médico, por gentileza. É isso aí. Então, tempo do árbitro. Está tirando a torcida dali do lado. Ah, não. O jogador. Número 11. Machucou. E aí vai entrar, então, de novo. Sai o número 11. Beltrão. Entra o número 2. Gustavo. E o Gustavo está voltando para o jogo, então. Vamos ver se alguém leva ele lá, né? Porque não tem ninguém para conduzir. Ele está tentando se encontrar em quadro. Foi escanteio. Tinha sido escanteio. O Beltrão acho que machucou. Não sei o que houve com ele ali. Foi substituído pelo Gustavo de novo. Agora acho que o Pedrinho sobe de novo para o ataque. Mantenho o Gustavo ali no... Posso de bola do Insepe. O árbitro está chacoalhando. Ah, é disputa de bola. Então, ele vai jogar para cima. Quem pegar, pegou. Ele vai jogar para cima. Bola para o Insepe, então. Chuta para fora o Fabrício. Arremesso de meta para o INV. A bola vai, então, aos pés do Jean. Jean vem conduzindo a bola para... E chuta fora o Jean. A bola vai pelo fundo. Linha de fundo. Arremesso de meta para o Insepe. O goleiro Guilherme tem pressa. Ele tenta achar o Fabrício lá no meio, mas ele está super bem marcado. Fabrício agora pega a bola do Ayrton. E está perdida a bola, hein? Está no meio da quadra que sobrou para quem? Nos pés de Ronildo. Ronildo encontra a bola. Ele vai sozinho. Ele está levando. Ele vai de frente para o gol. Ele chuta. Mas o Guilherme defende. O árbitro vai lá ver se teve falta, hein? Porque o Ronildo caiu no momento do ataque. O Luiz Otávio cai em cima dele, mas o jogo não foi paralisado. A bola está no pé do Fabrício. O Fabrício perde ali na marcação. O Jean está ali para marcar bem essa bola. E ele vem conduzindo. Ele passa meio de campo. A bola sobra para o Pedrinho. Pedrinho e Jean estão na disputa. Pedrinho leva melhor. Ele tenta levar, mas quem está ali é o Devanir para jogar essa bola para o lado. A bola agora sobra com o Fabrício. O Fabrício está procurando o Pedrinho. O Jean está lá. O Jean não deixa aí a bola... Não saiu ainda. Está com o Fabrício, mas fica na defesa. Fica no bloqueio. A bola continua nos pés do Devanir. Devanir chuta aqui para o fundo. Deixa sair o goleiro. O arremesso de mesa para o Insepe. Tempo de árbitro. Tem o árbitro. A Erson está amarrando o cadarço. O INV vai ter substituição, hein? Vamos ver quem vai sair. Quem vai entrar é o Zé Menezes, número 4. Quem vai sair ainda ele não anunciou, não? Fabrício está tendo Cãibra. Os parceiros do time estão aqui ajudando ele. Cãibra na perna de esquerda. Substituição, INV. Sai o número 6, Ayrton. É, o Ayrton que está saindo pela INV. E vai entrar o número 4, o Zé Luiz Menezes. Vamos ver se o Fabrício melhora dessa Cãibra aí, hein? A gente não sabe o tempo de jogo ainda. Vamos ver se a Ebitra lembra de me mostrar quanto tempo falta. Aquela hora que eu perguntei, faltavam uns 7 minutos. Deve estar faltando uns 3, talvez, né? Isso aí, Fabrício volta recuperado. Então, arremesso de meta para o INSEP. A bola já está na mão do Guilherme. O reinício de partida. Arremesso de meta, INSEP. Aí, Guilherme joga a bola. Tenta achar o Fabrício lá no ataque. Fabrício não consegue dominar a bola. Sai pela linha de fundo. É, arremesso de meta para a INV. Yuri agora também procura o Ronildo aqui no meio de canto. Pedrinho domina a bola. E tenta passar agora com o Luiz Otávio. O Luiz Otávio tenta passar para o Fabrício. Não consegue. Ronildo domina. Ronildo vai levando. Ele consegue. Foi derrubado pelo Luiz Otávio e o Ronildo. Mas a bola continua. É dele ainda, do Ronildo. E ele vai chutar, chuta para o gol. E vai fora essa bola. Arremesso de meta, INSEP. Arremesso de meta, então, agora. A defesa não deixa chegar lá, não. A bola sai. Aqui pela banda esquerda. Aliás, direita do INSEP. O Fabrício tenta dominar essa bola. Mas a defesa está lá para atirar. O Devani tira de qualquer jeito. Corre atrás da bola lá na banda esquerda de ataque do INSEP. A bola volta nos pés do Fabrício. O Fabrício está aqui. Está vindo para a banda. Tem dois na marcação dele. Ele tenta chutar, mas a marcação é ferrada. Não deixa a bola. Volta para a área de defesa do INSEP aqui. Tem dois na marcação ainda do Fabrício. Mas ele leva melhor. E ele está sozinho. E ele vai levando. Ele vai conduzindo. Chuta para o gol. Acaba o jogo. E o INSEP acaba. 1 a 1. O empatado. E o INSEP foi campeão, né? Porque precisava só do empate para eles ganharem. É isso aí. Eu quero agradecer a todos que estiveram conectados com a gente. Muito obrigada. Nós estamos aqui agora ouvindo a alegria do INSEP. O INSEP, cantando que é campeão. É isso aí, Flavião. Acabou a partida. É contigo agora aí. Vou deixar. Está no escuta, Flávio? Oi. Vou deixar contigo aí agora, hein? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Solta o som. Daqui a pouco, se eu conseguir uma entrevista, eu te chamo. Beleza. Vai lá. O INSEP é o Instituto da Almanacidão. 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 Uhul! Olha, essa versão vocês vão ver só aqui comigo, gente. Vamos lá! Beleza! Vai lá, vai lá! Não tinha nada, não tinha nada de ver com você! Deixei um outro o que vocês estão assistindo... Com tudo detrás. Um dos deis meia. Um dos deis nos nossos céus. Um dos deis meia. Um dos deis meia. Um dos deis meia. Um dos deis meia. Um dos deis meia! Um dos deis meia. Um dos deis meia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O pessoal que trabalhou aqui com a gente viesse aqui à frente para a gente fazer aí uma homenagem para vocês. Por favor, Leandros, Wagner, Vitor, a Glauja está aqui do meu lado, Gabriel, quem mais que eu esqueci? Wagner, gente, todos vocês sabem o quanto é difícil para a gente enquanto uma instituição que tem poucos recursos financeiros conduzir um calendário de eventos, como é o da FPDC, com tamanha responsabilidade, né? Peraí, peraí, peraí. Diante da qualidade técnica dos atletas paralímpicos que temos. E a gente não poderia deixar passar em branco essa data sem pedir aí uma salva de palmas a todos vocês, árbitros, que nos acompanharam em todas essas etapas, que sempre dedicaram o esforço para fazer com que o melhor acontecesse. Muito obrigado e esperamos contar com vocês em 2023. Valeu, gente! Agora, iniciando as premiações individuais, vamos começar aqui pelo goleiro menos vazado do nosso campeonato paulista de 2022, da INV A Iuri, com apenas dois gols sofridos. Obrigado, Lu. E agora, o artilheiro da competição foi bastante acirrado, por critério de desempate, pela equipe melhor colocada, Fabrício, com sete gols. E aí, Fabrício! Vamos, policia! Vamos rachar! Você dá uma medalha. Pira pra frente aí. Aê, garoto! Parabéns! Sucesso! Parabéns! Agora vamos iniciar a premiação das equipes. Deixa eu me posicionar aqui. Vamos lá, Glau. Vamos começar pelo terceiro colocado, INV B. Parabéns, gente! Chega aí! Vamos receber as medalhas. Se perfilem aí, por favor, para entregar as medalhas. Fiquem de lado. Fiquem de lado. Isso! Está o que aí? Está. Então, deixa eu falar um daquele ali. Deixa eu ver. Por isso? Só, mãe. Só, mãe, adultinho. Tchau! 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 Obrigado. Bem-vindos ao INVB pela terceira colocação no Campeonato Paulista de Futebol de Cegos 2022. Agora chamamos para receber a premiação pelo vice-campeonato o INSEP-A. Vamos, galera, perfilando-se aqui. Vamos, galera. Vamos, galera. Então, uma salva de palmas ao INSEP-A pelo vice-campeonato Paulista de Futebol de Cegos 2022. E agora o grande campeão levantando a taça, INSEP-A. Ah! Aplausos. 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 Pelo título do Campeonato Paulista de Futebol de Cegos 2022 Muito obrigado a todas as equipes Vamos fazer a foto oficial com todo mundo, por favor E agradecer mais uma vez a todos vocês Pela parceria, pela audiência, o pessoal aí da transmissão A equipe ACD TV, André Meneghete A Luciana, que fez a narração pra gente hoje E esperamos em 2023 muito melhor do que foi em 2022 Muito sucesso a todos, boas festas E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E sorriam pra foto final É, galerinha, galerinha Mais um, hein Esse foi pra conta final Bom, é isso aí, gente Aqui então encerra-se As nossas transmissões e também Mais um ano bem aí Produtivo, graças a Deus Muitas conquistas Muita coisa boa rolou E ano que vem, se Deus quiser Estaremos por aí de novo Trazendo aí os campeonatos As emoções E tudo mais, beleza? É isso aí, galera Fique com Deus Tchau, tchau Muito obrigado, pessoal André, já era Cara, vamos fazer o seguinte Muita coisa boa Amém. 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 Amém.